O samba é mistura, é a alma brasileira É norte, é sul, leste, oeste, não tem fronteira É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente, se espalha pelo ar Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção Cantando e batendo na palma da mão Olha ele aí, o samba, olha ele aí, o samba Desde a primeira temporada do Samba na Gamboa, lá em 2008, tanto papo já rolou Tanta música inesquecível foi cantada, tantos mestres me deram a honra de suas presenças Pra recordar os pontos altos, celebrar aqueles que nos deram a Deus e reviver encontros marcantes O Samba na Gamboa traz oito episódios especiais com os melhores momentos da série Ao longo de tantas temporadas eu percebi que se tem assunto que rende papo e música boa, é ele, o amor E pra festejar esse sentimento que nos coloca tanto no céu quanto no inferno Esse Samba na Gamboa especial começa embalado no romantismo Pra ouvir Paulinho da Viola e Roberta Sá cantarem todo o poder do amor Você acredita e pratica o amor romântico? O que existe é o seguinte, e que eu acredito que exista, é que essa coisa do romance, do romantismo Que é uma coisa muito presente na música de todos os países, é uma coisa presente na nossa vida Não é só na música Eu acho que é uma certa, não é rejeição, mas é uma certa vergonha, não sei Somente nos tempos em que a gente vive, de se falar disso Eu vejo muita gente reclamando a falta desse romance, desse romantismo Nas relações entre as pessoas, uma certa frieza Uma coisa mais, como se, porque há muita competição também Então, onde há muita competição, o amor se afasta Ele não está presente Mas eu acredito que ele está presente na vida de todo mundo Pelo menos na esperança das pessoas em relação às outras E a gente compensa um pouco isso com o lirismo da gente Com a música que a gente faz e tudo Principalmente os sambistas Mas os funkeiros também Todo mundo Tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor Onde havia luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim Outra nuvem carregou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou Violando Até um dia Quando houver mais alegria Eu procuro por você Cansei de derramar Inutilmente em tuas contas As desilusões Deste meu viver Ela declarou Recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou Recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ah, meu samba Tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho Nem as cordas do meu pinho Podem mais amenizar a dor Onde havia luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim Outra nuvem carregou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou E ou não Até um dia Quando houver mais alegria E aí eu procuro por você Cansei de derramar Inutilmente Em tuas cortes As desilusões Deste meu viver Ela declarou Recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou Recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer A minha sensação Muito obrigada E como surgiu o amor na música pra você? Eu acho que música As músicas que ficam na memória São aquelas que falam de amor mesmo Quais são os sambas de amor Que você mais gosta? Que você mais se apaixonou? Olha A minha primeira paixão no samba Foi cartola Que também tem músicas de amor Mortais Nelson Cavaquinho também A Flor e o Espinho Canta então um pedacinho Só um pedacinho Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Gente, tem coisa mais doída do que isso, né? É verdade Sensacional Dona Ivone e Lara também Tem tanto Porque o amor faz parte da história de todo mundo, né? De todas as classes sociais Todos os credos Todas as cores O amor faz parte da vida de todo mundo Então, agora Eu acho muito difícil achar A música do amor que dá certo É, né? É mais fácil achar a música de desilusão Do que da música do amor Que, gente, funcionou, né? Funcionou Tão difícil de achar As pessoas Acho que a desilusão inspira mais Só pode ser Descobri que te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Pra conhecer o amor Fiz mantinha Fui a ginga De um bom capoeira Ferrasteira na sua emoção Com seu coração Me zoeira Fui à beira De um rio em você Numa ceia Com pão Uma luz Pra guiar Sua estrada A entrega Perfeita Do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri Você Me ama Descobri Sem querer A vida Verdade Como negar Nessa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adorquecida Meu amor Meu amor Meu amor Incendeia Nossa cama parece uma teia Deu olhar numa luz Que clareia Meu caminho tão caldo Lula cheia Posso cansar de perder A minha paixão adorquecida A minha paixão adorquecida A minha paixão adorquecida Maravilha Maravilha Só no tamborim Obrigado, Roberta Obrigada, Diogo Obrigada, plateia linda Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí É coisa boa Calma da mão Um lindo canto com gosto de viver Gritou bonito e doeu meu coração Vem Ai, ai, ai Como é bom me ver É bom viver de amor E até morrer Esse amor é bom Ai, ai, ai Como é bom me ver É bom viver de amor E até morrer De amor é bom Um lindo canto Um lindo canto com gosto de viver Fim todo bonito e doeu meu coração Ai, ai, ai Como é bom viver É bom viver de amor E até morrer De amor é bom Ai, ai, ai Como é bom viver É bom viver de amor E até morrer De amor é bom É bom se ter poder O que poder pode contar É boa gente ter o que ninguém pode ganhar Saber o que será No dia de amanhã Poder comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom viver Poder comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom viver O amor não quer poder Não quer dinheiro não O amor não quer beber O vinho da ilusão O amor é bem querer É a fonte da emoção O bom lugar de amor é mesmo O coração Palma da mão Vem Vem Ai, 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 ai Como é bom viver É bom Me beijo de amor E até morrer De amor é bom É bom Ai, ai, ai Como é bom viver É bom Como é bom viver de amor E até morrer De amor é bom Um lindo canto Um lindo canto com gosto de viver Fim todo bonito e doeu meu coração Quem sabe cantar Vem Ai, ai, ai Como é bom viver Como é bom viver Como é bom viver de amor E até morrer de amor É bom É bom Ai, ai, ai Como é bom viver Como é bom viver de amor E até morrer de amor É bom É bom se ter poder Porque poder pode contar É bom a gente ter o que ninguém pode ganhar Saber o que será O dia de amanhã Poder comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom rival Poder comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom rival O amor não quer poder Não quer dinheiro, não O amor não quer beber O vinho da alusão O amor é bem querer É fonte da emoção O lugar de amor é mesmo o coração Palma da mão Vem comigo, vem Ai, ai Como é bom viver É bom viver de amor E até morrer de amor É bom É bom Ai, ai Como é bom viver É bom viver de amor E até morrer de amor É bom É bom É bom Ai, ai, ai Como é bom viver É bom viver de amor E até morrer De amor é bom Ah, o amor Quando correspondido É o mar de rosas Se for namoro novo, então É só felicidade Mas todo mundo já sofreu desilusão Já chorou E já viu que a paixão Anda lado a lado com a dor Tereza Cristina e Bete Carvalho Nos contam que nessas horas Nada como um bom samba Para consolar o coração Machucado E nos fazer seguir Vivendo de amor Vem cá, me conta uma coisa Você é romântica? Eu acho que sim Eu acredito no No ideal romântico Sabe Eu acredito em tudo isso Em amores impossíveis Em toda essa História que beira o romantismo É tudo aquilo que é Que é difícil Que é inalcançável Sabe Eu acho que eu sou uma pessoa Apaixonada E eu só sei viver assim Eu não gosto pouco de nada E eu, adolescente Tinha essa coisa Eu me achava uma heroína romântica Não sei se pela literatura Pelas coisas que eu lia Eu só gostava de coisas impossíveis Então É aquela coisa de ficar Apaixonada por amigo E o amigo não vai saber nunca Porque eu não falava Então eu passei É, eu adorava amor platônico E eu sofria muito com aquilo Então tinha aquela coisa de Você escolher Ah, eu não podia ouvir a música tal Eu ouvia aquela música Nossa senhora Morria Engraçado É depois Que os anos vão se passando Você ouvia as mesmas canções Que te deixavam numa situação assim É uma sensação bem curiosa Você tem algum samba assim Que você Soltou tudo que você gostaria de soltar Tem vários Sabe por quê? Porque às vezes Tem sambas inclusive Que você só ouve quando está com dor de cotovelo Eu pelo menos era assim Ah, é? É E detalhe Que quando você está sofrendo Essas músicas te perseguem Elas ficam no ouvidinho aqui Elas te perseguem Você fica cantarona E aí você finge que não está ouvido E a música está ali Dá vontade de pegar o radinho E mandar voar, né? Não, não foi surpresa para mim Porque Tudo na vida tem fim Eu esperei com resignação O triste dia da separação Vai, meu amor Siga o teu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz a Deus Vai, meu amor Siga o teu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz a Deus Nada dura eternamente Tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Chegaria o dia da separação Não, não foi surpresa para mim Porque Tudo na vida tem fim Eu esperei com resignação O triste dia da separação Vai, meu amor Siga o teu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz a Deus Vai, meu amor Siga o teu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz a Deus Nada dura eternamente Tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Chegaria o dia da separação Não, não, não foi surpresa para mim Não, não, não foi surpresa para mim É o teu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz a Deus Seja feliz a Deus Seja feliz a Deus Vai, vai Que maravilha Vocês já sofreram por amor, assim? Já passaram situações delicadas em relação ao amor? Quase corpos expulsos Aquela coisa de... Ah, imagina, eu sou super passional, imagina Já sofri muito por amor, já amei muito também Subiu até colina, né? Em busca de uma bola Colina Mais de mil e oitocentos Mais de mil e oitocentos Mas também foi muita inspiração para o samba, né? Bastante Isso é muito bom também Por isso que eu pensei que é que bom, né? Porque um pouquinho de... Essa melancolia Esse sofrer por amor Rende, né? Rende Rende para o samba Se não tivesse a mulher, como é que ia ter o samba, né? Não existia Ia ter inspiração Como é que ia ser? É verdade Se o samba tem que fazer o que com a gente? Gatme, eu ia falar que você já subiu várias colinas Para contar um grande amor, e aí? É verdade, eu subi, subi Não vi nem a sombra de quem desejo contar Você acredita? Não acredito Encontrei vários Mas aquele... Subi Mais de mil e oitocentas colinas Não vi Ai, eu não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Oh, Deus, eu preciso encontrar, meu amor Oh, 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 oh Pra matar a saudade que quer me matar Oh, Deus Oh, Deus, eu preciso encontrar, meu amor Oh, 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 oh Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz do amor Fui gostar de ninguém Não gosta de ninguém E hoje só me resta a dor Por isso eu subi Subi E depois de sim Mais de mil e oitocentas colinas Simbora, gente Não vi Ai, eu não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Oh, Deus, eu preciso encontrar, meu amor Oh, oh, oh Pra matar a saudade que quer me matar Oh, Deus Ai, eu preciso encontrar, meu amor Oh, oh, oh Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz do amor Fui gostar de ninguém Não gosta de ninguém E hoje E hoje Só me resta a dor E hoje Só me resta a dor E hoje Só me resta a dor Valeu Que maravilha Gracia do Salveiro Grande compositor Grande Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí O grande Francisco Alves já cantava Que O amor é o do malandro, meu bem Melhor do que ele Ninguém Sobre todo esse borogodó de amor de malandro Elza Soares e Luiz Américo Nos brindam Com dois momentos marcantes da história do samba na gamboa Qual é o papel do amor na vida do malandro, Elza? O malandro é aquele que ama Mas larga o amor de lado Aquele que usa chinelo porque tem muito calo Sabe? O malandro é aquele que fala manso Que engana Que finge que mete a mão no bolso Mas não tira nada Por causa A mulher não pode ver Não abre carteira perto da mulher Para não ficar de olho, de butuca Esse é o verdadeiro malandro E para mim o malandro é aquele que sabe amar É aquele que sabe dizer Como você Responsabilidade Então, Jato P É verdadeiro malandro Para mim é isso E o amor na sua vida? Cara, não posso nem falar que eu vou presa Deus me livre Acho que ninguém amou mais do que eu, cara Amei um cara Mané Garrincha Foi a minha paixão de 17 anos Juntos, né? 17 anos Foi o grande amor da vida da Elza Depois eu comecei a amar Mas não era mais a mesma coisa Mas amava A gente também não pode ficar em casa Fechando, chorando Porque o amor partiu Você corre atrás de outro Erra pra cacete Eu erro tanto Eu sempre fui buscar um amor Foi o nome de Cebola Porque me faz chorar Os amores que eu busquei depois Era tudo Cebola Chorava Foi uma condenada Dizia Mas porra Por que eu faço isso na My Life? Agora estou me amando tanto Eu não sabia que eu era tão gostosa Tão maravilhosa Juro que já tinha vontade de casar comigo Eu perguntava Se eu posso casar comigo Porque eu não me dou mais pra ninguém Não tem mais jeito não Aqui, meu pai Nem mortadela Passa Acabou Acabou Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim Um grande amor não se acaba assim Feito expul, mas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Amor que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Mais de uma coisa Mais de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mais de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É o meu olhar vai dar uma festa, amor Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acalma assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Amor que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Ah 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 uma hora da manhã, eu cheguei em casa, minha mulher falou Malandro, volta pra rua Como assim? Mandou você voltar pra rua? Volta pra rua, falei, volta, dá minha viola Aí fiz um samba pra ela, posso me mostrar o samba? Pode Me dá minha viola, peguei minha viola, fui pro samba, fiz um samba pra ela Voltei Tu és senhora Eu sou escravo Deixe teu ciúme Obediente Ouço os teus resumos O teu amor Por ti é uma loucura Não sei porquê Se a verdade Desse amor conheces Então por que padeces Se a teus pés Me tens a todo instante Vem Quero Liberdade Carta de alcoolia Eu sou isso Tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Só vocês, quero liberdade Quero liberdade Carta de alcoolia Eu sou isso Tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Pra eu viver um pouco mais contente Gente, gente, vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Pra encontrar a minha namorada Pra eu viver um pouco mais contente Pra eu viver um pouco mais contente Pra eu viver um pouco mais contente Quero liberdade Gente, vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente Gente, vontade de voltar pra casa Sem pão de macarrão Pra encontrar a minha namorada Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente Aí ela falou Eu cheguei e cantei o samba na janela Ela falou Pode entrar Como tudo é eterno enquanto dura A gente fecha esse samba na gamboa especial Sobre amor Curtindo duas musas Que quando apaixonadas Meu amigo Sai de baixo Alcione e Fafá de Belém Mostram que amor Bom É Rasgado Intenso Como só nossas estrelas sabem ser Qual é a receita Pra se viver Um grande amor? Hum Esse menino Tá com ideia Olha esse menino Não me querendo Ele não pode que eu dou nele Respeita Olha A receita pra um grande amor Eu acho que é Primeiro você tem que amar Com certeza Tem que ser recíproco E eu acho que eu respeito assim Acima de tudo Respeito Saber respeitar um espaço do outro É Não ficar pegando muito no pé também Afrouxar um pouco a corda Que a pessoa volta E eu não sou ninguém Eu não sou ninguém pra estar dando esse tipo de receita Porque eu acho que é uma coisa que tem a ver com cada pessoa Com o jeito de cada um Eu tenho meu jeito Eu tenho meu jeito de amar Não é? E meu jeito de amar é esse aí Eu não sou adesiva Eu sou ciumenta Ah, mas eu sou muito ciumenta Gente Agora eu morro Eu morro, morro, morro Mas não perco a pose É assim Eu não perco a minha pose Agora se eu tiver afim de matar Meu colega Não me provoca Se você não souber me fazer Senhor me não faça Porque eu sei fazer Eu faço no calado Não, eu quando sou boa Eu sou muito Mas quando sou ruim Eu sou melhor ainda Você ama com intensidade? Menino Eu sou boa nisso Eu já fui boa nisso Posso dizer Mas amo com intensidade Gosto Gosto muito Quando eu gosto Quando eu digo a vocês Eu gosto mesmo Me apaixono Não quero nem saber Que é morrer Eu quero é chorar Qual samba de amor Que você mais gosta? Que você gosta de cantar Lá em casa No chuveiro Olha, tem tanto samba Mas eu gosto muito Gosto muito Tem vários sambas Que eu gravei um samba De Jorge Aragão Fiz assim Pra que amor Você não veio de dentro Então pra que Falou Você jurou Que o melhor Pra nós dois Era nos separar Pra que negar Não há mais como Um pra lá Outro pra cá E o que é pior É esse nó no peito Sem se desatar Confesso Não peço perdão Pra não ter que chorar Pra que amor Eu gosto muito Do tipo de samba De amor Que Jorge Aragão faz Ele sabe Meter a caneta E teu pai também Era bom nisso Poeta é poeta Não tem jeito É por isso que eu tenho Mais aqui cantar E eles fazerem música Eu não sei fazer música Graças a Deus Eu tenho esses poetas Pra fazer pra gente Este amor Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer de dor Tanto faz Tanto faz Eu quebro é mais amor Tanto faz Eu quebro é mais amor Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer de dor Tanto faz Eu quebro é mais amor A água da fonte Água da fonte Bebida na palma da mão Rosas se abrindo Se despeitamando no chão Quem não viu E nem provou Não viveu Nunca amou Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou vivendo Morrendo de amor Gostoso Veneno Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou vivendo Morrendo de amor Gostoso Veneno Gostoso Veneno Gostoso Veneno 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 Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo morrendo de amor Gostoso veneno Obrigado ao seu O que é o amor pra você? É tudo O amor está em tudo Que se vive e que se respira Sem uma paixão É rasgado Me fale isso, porque o apaixonado Eu sou um perigo Estou precisando me apaixonar Aliás, está faltando mercadoria Está ruim, é? Não está faltando as meninas aí Está difícil Homem de verdade? Está difícil Está difícil Está difícil, mas a gente acha Eu, bicho, sou apaixonada Me rasgo, mando recado Pago mico, entendeu? E morro, morro Nem vou falar Apaixonada por você Apaixonada por você Manda o recado Você sabe que teve namorado Que já me fez vender 2 milhões de cópias Só de recado Porque mulher canta, manda recado, não é? Esse negócio, o sol, a lua, não sei o que Isso é papo cabeça Mulher manda recado pro ex Pra ex do atual Pra atual do ex É uma complicação, não é isso? É, não é? Exatamente São todas as crianças aqui Que algumas são casadas Elas ficam Mas querido Chega aí, torra aquela música Que lembra aquela história Todo mundo canta alto É Abre o braço Exatamente Exatamente Mulher não é brincadeira É bolinho, não Não sei como vocês Aguentam a gente Mas ainda bem que aguento Pega Ai, meu Deus A outra fala lá, coitada Sem vocês não somos nada E nós também Não é verdade? E nós também Te dei amor Te dei um mar de emoção Em troca, levaste o meu coração A minha viola e o samba esquecido Os versos narravam a história De um grande amor Mas ela, tendo em ciúme Se descontrolou Não tem perdão Mas não posso esquecer Muito tempo com você Pra desfazer um laço forte A união Regresse logo, por favor Não perca tempo Pra saber se foi amor Se foi paixão Se foi mais uma ilusão E um samba novo Eu vou fazer pra amenizar Meu coração Volte pra casa E não esqueça o violão Te dei amor Te dei um mar de emoção Em troca, levaste o meu coração A minha viola e o samba esquecido Os versos narravam Os versos narravam a história Eu vou fazer pra amenizar Meu coração Volte pra casa e não esqueça o violão Volte pra casa e não esqueça o violão Volte pra casa e não esqueça o violão Me arrasta Me arrasta Me arrasta pra casa Meu bem me leva Me faz um favor Me leva Eu quero te namorar Deus sabe Teu jogo Teu clima me pega O meu coração não sossega Enquanto eu não te demorar Me arrasta Me arrasta Me arrasta pra casa Meu bem me leva Me faz um favor Me leva Eu quero te namorar Teu charme Teu jogo Teu clima me pega O meu coração não sossega Enquanto eu não te devorar Maraiá Será que você tem um beijo gostoso? Um jeito pra lá de ter gozo? Eu posso até imaginar Eu fico de olho na sua boutique Pra lá e pra cá Toda chique Curioso querendo provar Firma na palma da pede Que eu vou Meu amor Juro que não Vou negar Tio do carinho Beijinho neguinho Não pode faltar Pede que eu dou Meu amor Juro que não Vou negar Tio do carinho Beijinho neguinho Não pode faltar Alô, Samba, Alagamboa Alô, Cacau de Castro Alô, Carlinho Viva a foto Junto comigo No Lá, 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 Lá É Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá E começar até mais Felicidade Felicidade Quando eu vivia Ao teu lado Eu não tinha Fidelidade Até na tentação Eu sempre resistia Tranquilidade Virou passado A agonia Já morava em seu lugar Seridade Estou cansado De sofrer Não quero mais Pena Alô, Samba, Alagamboa Firmapô Eu não tinha Tranquilidade Até na tentação Eu sempre resistia Tranquilidade Virou passado A agonia Já morava em seu lugar Sinceridade Sinceridade Estou cansado De sofrer Não quero mais Pena Agora tenho A vida Que eu sempre quis Melhor assim Pra ninguém Mais chorar Tudo Tudo dia Chega ao fim Nosso romance É assim Não resistiu Aos temporais Você tem que entender Só quero te esquecer Recomeçar jamais Esse é o samba O samba É mistura É a alma brasileira É norte A sul, leste, oeste Não tem fronteira É pra quem tá feliz Pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente Se espalha pelo ar Então vem com a gente Curtir Juntinhos na mesma emoção Cantando e batendo Na palma da mão Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa É o samba Nada ou boa Olha ele aí O samba Olha ele aí O samba O samba